Qual o sonho que o seu trabalho já te proporcionou realizar? Sem dúvida nenhuma, conheceu o Nonato Albuquerque. É aquele dia que eu zerei minha vida, profissionalmente falando, dentro da área que eu trabalho. A emoção de ver o meu ídolo, a minha referência, vindo ao meu encontro, me receber, me conceder entrevista, eu poder contar um pouco da minha história para ele, ele me ouvir e compartilhar a sabedoria dele, para mim, foi o dia mais especial na minha vida, profissionalmente falando. Foi o único, foi o único. E naquele dia, vou contar algo para vocês, no dia da gravação, de Conhecer o Nonato Albuquerque, nunca tinha acontecido isso, o microfone não pegou. Eu fiz uma entrevista de 11 minutos dentro do estúdio da Band News, no sistema jangadeiro, e quando nós entramos no carro, que o meu câmera foi olhar como tinha ficado, a gravação não tinha áudio, não captou o áudio, o microfone não funcionou. E eu fiquei louco. E o Nonato estava dentro do carro, já abrindo o presente que eu tinha dado a ele, três gravatas de seda, porque conhecer o ídolo não levar um presente, seria até um agarro da minha parte. E eu corri lá e disse, Nonato, não deu certo, o áudio não captou. E ele gentilmente nem abriu a sacola do presente, desceu do carro, levou para a gente dentro do auditório da jangadeiro, e a gente gravou sem microfone, com o som ambiente. E ali ele me concedeu uma entrevista de quase meia hora. Aqui tinha sido de 11 minutos, que não tinha áudio, a outra foi de quase meia hora. E ele olhou para mim e disse, tenha calma, tem todo o tempo para você, não se aveste, porque se você quer conversar comigo, você vai ter esse tempo. Aquilo me deixou mais tranquilo, né? E eu pude perguntar, contar minhas histórias, ouvir ele. Então foi um momento muito especial que o meu trabalho me proporcionou de conhecer o Nonato. Então foi um momento especial que o meu trabalho me proporcionou de conhecer o Nonato.